Mas Hoje em dia Vocês estão mais produzindo conteúdo Do que entrando Você consegue a hora hoje em dia Tá entrando lá no câmera e tal Online tá muito difícil Porque o bem e o mal online Você tem que estar lá na frente Parado, fazendo Interagindo com as pessoas ali Eu gosto, é legal Mas assim, come muito tempo E quando você produz conteúdo Não, você produz pra meses Então eu consigo maratonar de fazer conteúdo Eu fico uns 15 dias Mas assim, eu posso ficar Dois meses se eu quiser Ah, você faz isso, então você tem esse hábito De pegar um certo Deternado tempo, produzir muito Conteúdo, já avisando Ficar um tempo depois Exatamente, porque depois eu morro nos livros E tudo bem Eu fico até com um pouco de dose Porque eu sei que o pessoal sai de falta Me chamam às vezes pra ficar online Mas é realmente muito difícil Eu tenho esperança de passar no vestibular Poder transmitir com mais frequência E quando você passar Você vai continuar transmitindo? Pretendo, pretendo Inclusive eu pretendo transmitir mais até, né Se sobrar um tempinho a mais É, então porque a faculdade de medicina é punk, né Ela é integral Mas ainda assim, ser integral é diferente De ser 24 horas estudando Porque quanto mais você estuda Mais você pode passar, sabe É, porque o regime atual é maior do que integral É aquele que chama de dedicação em tempo integral Não é mais seleção de número de vaga É tirar a nota que você precisa Então, são dinâmicas diferentes, né E você tem receio, assim De alguém te reconhecer na faculdade? Já tá preparada pra isso? Se alguém te reconhecer? Eu não acho que o problema seja Os alunos especificamente Isso aí, tudo bem Eu já tô acostumada Eu não ligo que me reconheçam Eu acho que, assim Eventualmente eu vou perder algum trabalho Porque tem os dinossauros Que tem preconceito com mulher Quem tirar a mulher Quem tirar a roupa na internet Mas, assim Isso é ósseo do ofício, né A gente tem que tomar escolhas É, a pessoa que tem idade próxima à tua É super de boa A conversa é muito diferente De, tipo assim Pouco tempo pra trás É, a cabeça da galera Acho que tá mudando, né Super Você Acho que Acaba sendo mais reconhecida Porque está lá, né No Ex, né No ex da vida No YouTube da vida Então Tem um alcance maior E Mas no começo Nenhuma de vocês duas Mostrava o rosto, né No comecinho não Até porque no comecinho Eu não sabia nem o que eu tava fazendo Eu não sabia que existia Descriptive virtual Era um teste, exato Mas aí com o tempo Você vai vendo que até os meninos Têm medo, né Que não é só a gente Que tá com medo Eles também têm medo De ser conhecido Tem cliente no site Que tem medo de ligar a câmera E você tem que gravar ele Ah, tem Já faz um tempinho também Que engraçado Você também não é Online Eu tinha esquecido Eu não lembro se eu já peguei Alguém que tinha esse medo Assim É, eu peguei cliente Mas geralmente Quando tem medo Eles nem abrem o webcam É, eles não abrem Mas no fim Você vai vendo que é gente Que nem a gente, sabe Que nem a gente Que não é só um bando de louco É que depois que apareceu Aquele Gravação da tela tua, né A gente ficou muito esperto Uma vez caiu Lá no Ou um vídeo gravado Eu não sei nem como acharam Porque não tinha nada Que me linkasse Foi Mas aí um conhecido Acho que fez um ex Que achou e me mandou E falou Buscava Eu vi que talvez Tinha vazado alguma coisa É, mas é muito difícil Eu trabalho há oito anos Eu acho Uns oito já, né De câmera pra ver E uma vez só Eu lembro de ter vazado Alguma coisa É, o câmera pra ver É bem mais difícil Porque a pessoa Realmente tem que estar Disposta Ela tem que pagar Tem que ser idiota Resumindo Tem que ser idiota É, tem que ser idiota Tem que ser idiota Vamos resumir Porque você tá lá gastando E ai, deixa eu ser generoso Eu vou distribuir Normalmente quem pagou Pra ver Valores do conteúdo Mas sempre tem alguém Que você fala Não dá pra entender É, porque rola com OnlyFans também Nossa, no OnlyFans Tem um negócio bem chato Que a galera Paga Pra ver o seu OnlyFans E pegar a maior quantidade De mídia possível Pra na verdade Revender teu conteúdo Pra ele ficar Vendendo Tipo, gente Vai lá e faz você Você quer um tutorial A famosa frase Quer gostar dos outros Quer gostar dos outros É impressionante E o OnlyFans Possibilizou que tanta gente Entrasse nesse meio Com um mínimo de exposição Que, cara Você quer Faz lá, né Não tem muito Sim No OnlyFans Você não precisa mostrar o rosto Você pode bloquear o Brasil Tem tanta facilidade Sabe É só ir lá e trabalhar Direitinho, bonitinho Você vai chegar em algum lugar E dá as meninas Tem OnlyFans Sim, sim Uma renda muito legal Eu vejo pelas promoções Pelas gincanas, né Do Câmera Privé Que tem muito menino Que se destaca Sim Os meninos no Câmera Privé Também que mandam super bem É Ah, não Toda categoria lá dentro Do Câmera Privé Pode se destacar, né Só, inclusive A feminina, né A de mulheres De modelos de mulheres Acho que é a mais disputada Porque como tem muitas Sim Então, se a pessoa Acho que de repente A gente sabe, né Que pra homem É bem mais complicado Que o público O público é menor, né É menor Então, mas é menor Ainda que seja menor Parece que tá melhorando Com o tempo Você tem essa impressão? É, mas sabe o que eu acho Acho que sim A impressão é que eles Tão se começando a destacar mais, né Sim Teve alguma promoção Que eu lembro que no ranking Era um ranking geralzão E tinha modelo homem super É, não é? Bem cotado E além disso É... Eu acho que o público masculino Deve ser que nem o público Do fetiche É um nicho menor Mas muito generoso Mas generoso Não à toa Porque a disponibilidade De performers Nesse segmento é menor Sim É um público que... É um público que... Tchau, tchau.